Alguma coisa? Ainda não tô 100% convencido de que a caixa sequer existe. Viu algo? Tudo limpo! Vem ver isso. E aí, chefe? Merda! Pra você! Puta que pariu! Isso eu não podia esperar até amanhã. Uma caixa mágica não é exatamente o que eu estava esperando. Ah, merda. Eu tô cansado de cobrir pra esses putos. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. O que foi agora? Foi investigado. O quê? Vou observar. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Fique em alerta. Tô vendo fumaça. Não tenho espaço suficiente pra isso. Não tenhoingo que isso. O que foi? Sou! Tchau! Equipe de frente, por que ainda não estão procurando aquela caixa droga? Tem inimigos na sua área. Não dou a mínima para o Domingues. Encontrem Lara Croft e matem ela. Não tenho espaço suficiente para isso. Há lugares demais para se esconder neste setor. Encontrem Lara Croft? Como? Sobraram poucos de nós para isso. Era para ser uma operação de pesquisa. Vamos só nos espalhar e fazer o possível. Eu cubro esta área, você fica aqui. Essa coisa com a Croft tem que parar. É melhor voltar já para cá. Lara Croft. Não tem como não admirar sua persistência. Primeiro o Domingues nos diz para buscar a caixa. Agora o Hork nos diz para buscar a Croft. A quem devemos obedecer? Bem, Hork é um líder militar e as decisões do Domingues acabam matando. Preguiçoso da porra. Agora eu tenho que fazer tudo. Estamos sofrendo perdas. Arrindo como é um líder. Arrindo como é. Arrindo como é! Arrindo como é! Ah, merda! Unidades, relatório da situação. Cardinal 2, tudo limpo. O que está acontecendo, comandante? Fomos atingidos por um tremor. Equipe capa. Tudo limpo, senhor. Aqui é Cardinal 2. Há danos de tremores em Juliette 3. Um deslizamento destruiu... Unidades, relatório da situação. Cardinal 2, tudo limpo. O que está acontecendo, comandante? Fomos atingidos por um tremor. Equipe capa. Tudo limpo, senhor. Aqui é Cardinal 2. Há danos de tremores em Juliette 3. Um deslizamento destruiu... ...a plataforma de bombeamento terciário, sem incêndios. Árvores caídas bloquearam completamente... ...a via de acesso ao Pionóris. Todo cheio. Não posso carregar mais nada. Ai, mas que inferno. O que é que eu tenho que fazer? Ah, o Norato morreu. Levou um tiro do Hork nas costas. Eu não estou com a caixa. O Jonah, meu Deus. Se alguma coisa acontecer com ele... Mas que droga! Ah, oi... O que é isso? Oi, Lara. Quem é? Estou suspeitando que é você monitorando minhas comunicações desde o México. Hork. Comandante Hork, você tem escutado minhas mensagens e agora eu estou te escutando. Outro sismo precursor. Como se sente sabendo que é responsável por todos os cataclismos? Todo sofrimento. Eu sei o que eu fiz. A sua expressão quando Domingues te contou. Mas você tinha que ter aquele punhal, não é? Base externa, a Kroft está adentrando a sua área. Encontrem-na. Kroft passou pelos caras na praia. Não pode acontecer de novo. É melhor investigarmos. Tinha algo interessante no novo carregamento? Óculos termais, cavaleiros. Vou avançar. Achei alguma coisa. Onde? Merda. Alarme falso. Era um animal. Aí, a gente vai conseguir iluminação ou não? Nunca vou conseguir fazer eles trabalharem se continuar me incomodando. Por que tanta pressa do nada? O Hork disse que a Kroft vai passar por aqui. Mas que droga. Tá certo. Vou correr. Aí, vamos nós. Esses óculos captaram alguma coisa? Pequenos animais, nada importante. Eu vou vasculhar a área toda. É melhor esses óculos funcionarem. Como que isso aconteceu? Entendido! Vamos acabar com isso! Você consegue fazer melhor que isso! Fica calmo! Vamos! Tchau, tchau! Não tenho espaço suficiente pra isso. Mas que droga, gente! Usem os óculos! Encontrem-na! Tá vendo alguém? Se eu tivesse, estaria atirando. Estou vendo onda de calor aqui. Pra onde ele foi? Foi assim que você se escondeu? Verificando! Foi agora! Tá bom, Felipe! Merda! Cuidado! Tome cuidado! Impossível! Não posso levar mais nada. Fui! Certo! Fui! 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Lara, você tá bem? Isso foi um terremoto? Eu tô perto de uma revidaria de petróleo. Tá tudo indo pelos ares. Não, Jonah, não usa esse canal. O quê? Eles tão ouvindo. O quê? Vou te encontrar. É a receita de um alucinógeno. Às vezes, é usado em guerras. Isso deve ajudar. Se eu usar isso nas flechas, pode me dar uma vantagem contra a trindade. Tchau. 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 T-Tchau. Tchau. 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 Você não vai gostar do que eu farei quando eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar do que eu te achar. Cardinal 2, tenho um alvo na mira. Negra. Não vai gostar do que eu te achar. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos. A estrada é para cá. Podemos sair daqui e falar com algumas pessoas. Certo. O que eu faria sem você? O que eu que eu diga? O que eu Peanut? O que eu te amo? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ali está, a igreja de Sambon. Vamos nos separar. Vou procurar por pistas do Lopes. Vou perguntar por aí e ver o que descubro. Esse termócio deu muito trabalho para vocês.